Treta na família Camargo, Nora de Zezé versus Graciele Lacerda. Como nova treta na família foi parar na justiça, segundo matéria do jornalista Léo Dias, olha só. Esposa de Igor Camargo disse que alguém tenta difamar a sua imagem e o Hebe apontou Graciele como culpada. Pois é galera, já deixa o like no vídeo que seu curtido é sempre muito importante para o nosso trabalho. E se inscreve no canal se não for inscrito ainda para ficar por dentro das novidades. Neste final de semana a família Camargo se viu em meio a uma nova polêmica. Entre acusações veladas, a Nora de Zezé, Amable Eiroa, acusou uma pessoa de sua família de tentar deixar manchar sua imagem diante dos parentes. Fato que a Hebe recebeu como indireta a Graciele Lacerda, a noiva do Zezé. O portal Léo Dias te explica toda essa situação agora, que inclusive gente, chegou à justiça. Tudo começou com a carta aberta de Amable, casada com Igor Camargo, filho do Zezé com Zilu. Ela revelou e descobriu que alguém do seu convívio íntimo criou um perfil falso para falar mal dela e tenta difamar a sua imagem para o público e os familiares. Os internautas logo apontaram que Graciele seria responsável por isso, indicando que elas não são mais próximas como eram antigamente. Entre aspas. Além disso, utiliza-se do perfil oficial do Instagram com mensagens subliminares e indiretas para tentar manipular a verdade sobre vários fatos, sempre escondida atrás de uma máscara social, inclusive blasfemando a palavra de Deus na tentativa de esconder seus atos, escreveu Eiroa nas redes sociais. Ela ainda diz por meio de seus advogados que a pessoa por trás dessa conta está aí alguém que sabe de detalhes íntimos da vida dela, assim como de outras pessoas próximas da família. O caso já foi parar na justiça e a conta falsa conseguiu ser derrubada. Sem entrar em mais detalhes, a equipe da Nora de Zezé disse que o caso corre em sigilo. Mas não para por aí. Após a repercussão da carta, Graciele postou uma foto em seu Instagram no domingo com a legenda Saiba ser luz, mesmo rodeado de pessoas nubladas. Além disso, o próprio Zezé comentou na publicação dizendo Você é luz? Nem todos conseguem ver e aceitar essa luz. Na web, muita gente apontou que seria a mesma Graciele, dizendo que no fundo a Zezé sempre esteve certa. E vocês, galera, o que acham aí dessa nova treta? Deixe nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Obrigado pela companhia e até a próxima! Obrigado!